Hoje vamos dar ênfase no patrulhamento próximo de locais com alto índice de tráfico entorpecente, a fim de lograr eles e capturá-los. Na chegada, a equipe da Romu se divide para fazer uma abordagem pelos dois lados da comunidade. Pede-se isso aí. Vai, deita, deita, deita! Deita! Levanta aí! Levanta! 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 Vira de costa aí! Vira de costa! É a mão na cabeça! É a mão na cabeça! Bota a perna aí! Moro aonde, filho? Eu não estudei para o senhor, filho. Moro aonde, filho? Moro a na Baixada? Tá fazendo o que aqui? Só responde! Só responde! No pinhal, no lazer, tio no lazer. Tá tirando lazer com quem? Tô sozinho, senhor, no pinhal. Sozinho? Você mora na Baixada, tá fazendo o que aqui sozinho? Vira de frente aí. Coloca a mão para trás. Tá com o seu documento aí? Não, seu documento, eu não passei para o senhor, eu não tenho um documento na mão. Tá com o documento não? Você tá vindo aonde? Conta essa história aí, vai. Eu tava, tô vindo a... Ahn? Eu mandei para o senhor, já tinha passado para o senhor, eu tô vindo de saída, entendeu, senhor? Sair onde? Ahn? Meu retorno é dia vinte e eu falei para o senhor. Dia vinte? Dia vinte. Ahn? Vou retornar a noite do Itetí para a noite de cadeia e vir embora. Você tem alguma... Isso é dia do que? Dia dos pais? Dia dos pais, senhor. Dia dos pais? Seu pai não tá morto? Meu pai tá morto, mas eu tô saindo dos pais. Liberam, senhor. Liberam, senhor? Liberam, senhor. Aí tá fácil, hein? Ficou quanto tempo preso, filho? Fiz nove anos, senhor. Qual que foi, seu bró? Dois assaltos. Dois assaltos? Juntou os dois? Juntou os dois. Total, quinze anos. Quinze anos? Vai ficar mais quanto tempo preso? Eu já tô de RA e condicional montado, senhor. E cadê o seu RA? RA que você tá... É, benefício, né? Benefício? Cadê o seu benefício? Não, é... O que aconteceu? No benefício que eu falo é... Procedimento é de... De... É... Como se possa dizer? De BO, né? Certo. Mineológico. Certo. Cadê o documento que você tá falando que você tá de saída aí? Não, o único documento que eles dão lá é o salve-conduto, né, senhor? E cadê o salve-conduto? Salve-conduto... Eu falei pro senhor, eu não tenho um salve-conduto. Eu perdi salve-conduto. Você perdeu como? Em branco. No pião, de ontem pra hoje. Você tava em qual pião? Aqui na quebrada mesmo? É, tava andando por aí com esse cuidado. E você tá dormindo aonde? Tá. Você é de Praia Grande, você tá dormindo aonde aqui na quebrada? Não dormi ainda, senhor. Não dormi ainda, senhor. E você conhece quem aqui, senhor? Não conheço ninguém, senhor. Você tá aqui só no pião? Só no pião. Bom, você tá de conversa afiada, certo? Não, senhor. Você começa a trocar uma ideia. Já falei pra você. Não, senhor. Tá de conversa afiada. É grande, senhor. Sou família de Praia Grande. Tá entre mim bem. Sim, senhor. E aí parou aqui na... Na... Ibu das Arts fazer o quê? O busão parou aí no... No... No centro, né? O busão vem até o centro. E aí você veio pra essa quebrada do nada, aleatoriamente? Ah, conheci uns loucos aí, senhor. No meio da trajetória de lá pra... Você saiu da cadeia com essa roupa aí? Ou essa roupa, senhor. E lá... Essa bemudinha de... Lá sai de jeans. E essa camiseta. Qual o significado desses carinhos do seu aí? Não, não. É tatuagem, senhor? É. Nada, só os palhaços mesmo, senhor. Não. Os uma metralha. Só os uma metralha mesmo. O que mais você tem aí? Pra mim, não sei. É nada, senhor. Uma tatuagem de assalto, né? Quem que é esses uma metralha? O nome do meu pai... O nome da mãe... O nome da mãe... Foi do lá dentro, lá? Foi do lá dentro. O que? Na perna também? Na perna foi... Faz tempo, já, senhor. O que é isso aí? Só umas cartas de baralho, não, senhor? O rapaz será conduzido para o distrito policial da região. Conta lá como foi a situação desse assalto aí. O que você fez? Foi num... Até grande mesmo, senhor. Como foi a feita lá? Como foi a cena? Fala pra mim. Eu, senhor. Dei a boa de assalto e até mesmo não tinha arma, não tinha nada. Só no sapo mesmo. No sapo mesmo? No sapo, senhor. Papo resto. E o outro assalto? O outro assalto foi de um ágil, senhor. Em 2012 foi no... E esse tinha arma? Não, não tinha também não. Era sapo. Você cai na cadeia do partido com... Roubando um sapo, mano. Você quer que eu acredite nisso aí, mano? Não, senhor. Mas ainda não... Você toma de muita situação, senhor. Você ficou em qual raio lá? Já perguntei pra você. Na Colônia? É. Pavilhão 11. Tô lá ainda. Tô lá ainda. Cadê do partido, mano? Você recebeu o convite de um roubo no sapo? Mas eu não aceito. Não, não, não. Não existe essa situação, senhor. Eu recebi o convite em cima de um dovo. É... Eu fui mesmo tirar minha posa. Você tá te convidando, você aceitou por quê? Tipo... Eu não... Não tô pra essa vinha, entendeu, senhor? Que nem o senhor falou. Primeiramente, família. Pra quem senta com uma situação dessa... O senhor sabe que... Sabe que sua família é um... É em segundo lugar. Papo reto, senhor. Eu não sou irmão, não, senhor. Papo reto. Estou sendo verdadeiro, senhor. Não sou irmão, senhor. Papo reto. Boa noite, Lordelo. Indivíduo abordado pela equipe. Num local com alto índice de crime de tráfico de entorpecente. O mesmo está de saída temporária. Tendo em vista que não pode frequentar este tipo de local. O mesmo descumprindo uma ordem judicial. Foi dado ciência ao delegado. O mesmo ficou à disposição da justiça. Tchau, tchau. Tchau.